Minha vida é um barquinho Quem está a navegar Cristo é o comandante Pra me orientar Através das negras nuvens Ou do inca pelado mar Cristo é o comandante Não me deixa naufragar Guia Cristo Meu barquinho Não me deixes naufragar Guia Cristo Meu barquinho Para o meu eterno lar Guia Cristo Guia Cristo Meu barquinho Não me deixes naufragar Guia Cristo Meu barquinho Para o meu eterno lar Guia Cristo Meu barquinho Não me deixes naufragar Guia Cristo Meu barquinho Para o meu eterno lar Não me deixes naufragar Eis que lhe as portas espera Velando Vela por ti E por mim Venha 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 Alma Cancada Venha 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 O Grande Amor 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 O Salvador rompe os laços que arruinam Minha vida, ó meu Senhor Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis E os sinais da sua vinda mais se mostra cada vez Vencendo bem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo bem Jesus Eis que em glória refugente sobre as nuvens descerá E as nações e os reis da terra com poder governará Sim, em paz e santidade toda a terra regerá Vencendo bem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo bem Jesus E por fim entronizado as nações a de julgar Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar Vencido tem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o bem, Jesus Seguindo a Cristo Sou muito feliz A cada momento Conforme ele diz Jamais terei medo Do incerto por vir Se posso, eu passo A Cristo seguir A estrada é escura Mas Cristo conduz Andando com ele Caminho na luz A estrada é estreita Mas junto ele está E Dio pastilha Me sustentará A estrada é escura Seguindo a Cristo A Cristo Seguindo A estrada é escura A estrada é escura Por mim Seu amor É real É sem fim Ternamente dano Seu amor Eu não sofro Nem tristeza E nem dor Vem igual Vem igual A mãe Que envala O seu filhinho Também Deus Também Deus cuidará Também Deus cuidará De ti A estrada é escura E nem dor Vem igual Vem igual A mãe Quem envala O seu filhinho Também Deus cuidará De ti Ternamente dano Ternamente dano Deus por mim Seu amor É real É sem fim É sem fim É sem fim É sem fim Mas o mundo Quero me expressar Sempre a Cristo honrar Seu querer fazer Sua lei amar Eis o meu prazer Aleluia 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 Amo meu Jesus Aleluia 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 Quero andar É fio Ai tal Push Sou um infantil Quase nada sei Mas o meu ser gentil Eu a Cristo sei Amo Meu Jesus Ele me remiu Busco a sua luz Minha voz ouviu Aleluia! Aleluia! Amo o meu Jesus! Aleluia! Aleluia! Quero andar na rua! Aleluia! Aleluia! Amo o meu Jesus! Aleluia! Aleluia! Quero andar na rua! Sou infantil Tenho pouca fé Mas o meu Brasil Quero ver de fé Tendo fé em Deus Salvo por Jesus Sendo os filhos seus Campeões da cruz Aleluia! Aleluia! Amo o meu Jesus! Aleluia! Aleluia! Quero andar na rua!